Música Leandro Valina Malvranco Que filme nós acabamos de assistir? O tão aguardado, esperado Guardiões da Galáxia 2 Não, Volume 2 Guardiões da Galáxia Volume 2 Volume 2 O maior blockbuster do ano até agora Quer dizer, a Marvel, né? A Marvel é onde mete a mão, faz fortuna Ainda tem muitos filmes que vai pra vencer ano ainda E aí, Leandro? Igual, melhor, mais do mesmo? Não, é que tá Eu gostei muito do primeiro A gente tem o saído Tem a análise do primeiro, não tem a análise do primeiro Não, tem saído do cinema A gente não fez a análise completa E vamos fazer a análise completa do segundo filme A gente se arrependeu muito de não ter feito o primeiro Não tava botando muita fé, talvez Mas em breve no canal Fique tranquilo, aqui não vai ter spoiler Mas em breve a gente vai ter uma videoanálise completa no canal Cheia de spoiler O que acontece? Todo mundo fala, como sempre, na rede social Ah, todo mundo fala Ah, melhor fim da minha vida Nossa, sensacional Conseguiram Blá, 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 blá Que trilha sonhada tudo Isso, isso, aquilo Os empolgadinhos da saída do cinema Cara, então, mas é aí que tá Eu não achei tudo isso, cara Expectativa é tudo Eu já falei isso alguma vez É um filme bom Sim É um filme bom Sem dúvida Mas não sei se o fator surpresa Pra você já conhecer os personagens Que fica fora, né Já cai, né Por água abaixo Entendeu Mas assim Cara, eu senti assim Como se fosse, sei lá 60 Ou 70% Do que foi o primeiro Você entendeu Entendeu Até a trilha sonora Eu achei tão fraca Tão Músicas legais, sim Impactantes, não Tem uma ou outra música conhecida Mas é igual o primeiro O primeiro quando saiu Ninguém conhecia as músicas E depois elas foram repetindo E virou modinha Mas não conhecia Mas impactantes do mesmo jeito Você entendeu Não, isso vem depois Isso vem depois Você sabe que daqui a 3 semanas Você vai estar cantarolando Essas músicas Não, cara A gente, não E que o primeiro trailer Do Guardiões da Galáxia Forçou bastante a barra Em uma música Aquela música era muito mais grudenta Do que todas essas E impactante E deu um impacto maior Agora, realmente O Baby Groot Que era pra ser a gracinha do filme Cansou nos trailers Exploraram tanto o bichinho antes Que na hora que chegou o filme Você fala Tá bom, ele é fofinho A gente já sabe Sabe o que eu lembrei? A Era do Gelo O Scratch Sim É a mesma coisa Pá, muito Scratch Muito Scratch Exagerou Forçou, gastou o personagem É, você fala É legal É, mas é tudo isso É bonitinho Mas o impacto Não é o mesmo Sim, sim, sim Então o que acontece É, o Queen Ele continua tendo muito carisma Sim, o ator é ótimo O Drex tá muito bom O Guaxirim tá bom demais O Drex é a melhor do filme A Gamorra eu não gosto tanto Mas a menininha das anteninhas Eu achei um espetáculo Cara, o Drex ficou falando que ela era feia Eu paguei um pau na menina Eu acho que eu tenho um lance com a interesse Você tem um lance muito nojento Mulheres com a interesse Se alguma de nossas ouvintes tiver antena Por favor Deixa uma mensagem aí Cara, nossa Sabe, eu achei ela simpática Mas gata não, cara Simpática Mas gata não Mas o que acontece, cara A gente viu em 3D O efeito 3D também não teve nada demais Não, tá lindo Não, tá bonito Mas nada impactante Não, mas assim 3D é top O 3D é top Primeira cena do carrinho Vindo assim Lá no sconce Você já vê que o 3D vai ser espetacular E vai Por exemplo, você vê o 3D que a gente tá falando de profundidade Não, não De beleza na tela Não precisa jogar na tela Isso não precisa de 3D pra fazer isso Os efeitos visuais estavam bons Lindos, lindos A gente viu o Doutor Fantástico em 3D E a gente saiu do cinema falando É, dá até tontura e tal Esse eu achei Eu não gostei do Doutor Fantástico em 3D Eu não achei Eu achei que esse 3D Foi na medida certíssima Não tem que ser mais que isso Não tem que ser menos que isso Eu acho que o 3D não influencia nada Acho que você Tá confundindo em 3D Com o visual O visual do filme é bonito sim As cores é bonito Mas em 3D ficaria do mesmo jeito O filme é lindo e o 3D é fantástico Em 3D ficaria do mesmo jeito, tá E a história, cara A história é Assim, aquela história não é um filme Onde vai ter uma grande emoção na história Um grande plot twist Não tem um ápice não Não tem uma coisa que estoura assim Tudo que aconteceu a gente já viu chegando A gente já viu chegando A gente sabia exatamente o que ia acontecer A chamada reviravolta Ah, uma pessoa não é bem aquilo que parece Tava na cara Tava na cara Agora eu preciso comentar Gostei muito do Sly é foda Hashtag Sly é foda E tem um Sly, sim Olha gente, eu não vou dar spoiler Mas se o pessoal falou, não é uma pontinha só Não, cara É muito mais que uma pontinha Não, é pouco Mas o Sly tem presença elitera Ele solta duas frases Ele chega, bate no peito Ele falando, cara É importante, cara É Cara, mal, de boa A Choza não tem isso não, velho A Choza não tem, não dá, não dá Cara, eu e todo mundo na sala Ficou arrepiado quando o Sly chegou, cara Você quer que eu te apoie? O Sly mandou bem O Sly é foda Mas não entra nesse papinho Que o Choza não tem isso O fato é Ele fez um discursinho legal Bateu no peito Pareceu mesmo o Rock 5 O Rock 6, aliás Ou seja Vai reto o cinema Ou seja O filme é bom Mas não é tudo isso Sabe uma coisa? Não é spoiler, tá? Mas a cena inicial Pra mim foi Tudo bem que chegou uma Que desfocava Pra ficar vendo o Groot Mas foi mais legal A batalha inicial A primeira luta A primeira luta, né? Com aquele monstro O que parece o trailer? Eu não curti aqueles vilães douradinhos Os caras sempre me pegaram humanos Pintaram de dourado com spray E eram um alienígena Aqui foi Acabou o dinheiro? Acabou a criatividade? É aquela coisa Eu mal, talvez Ainda mais as cenas pós-escara Teve muitas cenas Eu achei desnecessário Teve cinco cenas Cinco, a gente não entendeu metade Até porque a gente não tem as referências A gente não sabe Na videoanálise completa Certamente o Paradela Vai explicar todas elas Pra gente, aguarde Exatamente Vai ver de novo Não vai ter impacto nenhum É, não tô falando que eu não gostei Eu gostei Mas, cara Um dia qualquer a mais Na vida Leandro Valina A gente vai detalhar esse filme Na videoanálise completa No canal Filmes e Games Aguardem Se inscrevam no canal Se você não for inscrito ainda Pra estar preparado Assista o filme pra estar preparado Aqui não tem spoiler Então, Leandro Apenas a sua nota Pra o Adiós da Galáxia Volumidão Olha, o Arthur Lopes Deu a nota na crítica No texto dele Se não me engano Tá com nove e meio Ele é empolgadão O Arthur é empolgadão Ele tá com nove e meio Cara Eu vou jogar uma nota Oito, cara Uma boa nota É conservadora Mas Boa nota, Leandro Pé no chão Oito, cara Boa nota Mais do que isso É empolgação de Acabar Ele pode ser empolgado Não pode ser Acho que o cinema Tem que empolgar as pessoas Sim Mas eu não fiquei empolgado Durante o filme E eu não fiquei empolgado Depois do filme Experiçoe as possibilidades Que não apareceram E eu falei Poxa Oito É, tem algumas Tem alguns Fan services Durante o filme Aparecem alguns personagens Durante o filme Que a gente vai comentar Também na videoanálise Que deu um bônus Pro filme Até de referência Dos dois e quenta Essas coisas Coisinhas assim Outros personagens Da Marvel Mas assim A minha nota pro filme Seria sete Tem o Sly Ganha um ponto de bônus Nota oito também Tô junto com o Lenesse Eu posso falar Que até a parecida Do Stan Lee Achei mais fraca De todas Não O câmera do Stan Lee Tava legal Divertidinho Eu achei mais fraca De todas Até a parecida Eu achei mais fraca Enfim galera É um filme nota oito Eu ainda prefiro O primeiro Guardiões da Galáxia Muito Muito melhor E tem mais uns Três ou quatro filmes Da Marvel Que são melhores Do que esse Mas considerando Que o último Foi Doutor Doutor Incrível Doutor Fantástico Sei lá o que Doutor Estranho Doutor Estranho Melhorou muito Tá bom Então pode ver Que é um filmar Se se der Veja em 3D Veja em Air Max Que vale a pena Em breve Um dos próximos vídeos Se for esse O próximo Vai ser a videoanálise Completa Duas horas e meia Pegando todos Os detalhes Do filme E quebrando o pau Que é isso que a gente faz Exatamente Com spoiler É isso aí galera Bom filme pra vocês